Foca na fofoca. Os cantores Jean e Giovanni, uma das maiores duplas do Brasil, apesar do sucesso alcançado no passado, no ano de 2014 romperam e encerraram a parceria, após 26 anos juntos. O motivo acabou sendo vazado na imprensa. Acontece que Giovanni confirmou que Jean o agrediu com chutes e socos. O fim da dupla se deu porque Jean, em julho, entrou no ônibus louco, me empurrou e deu três socos na minha garganta, me jogou no chão, me deu chutes nas partes baixas e muito soco na barriga. A banda toda via. Todos ficaram segurando ele. Aí veio o segurança e nos separou. Eu cansei. Quero viver em paz e feliz. Vai ser melhor assim. Eu até perdoaria a dívida. Era só ele ter conversado comigo que não tinha condições de me pagar. Que estaria tudo bem. Disse Giovanni. Sobre o fim da dupla sertaneja, fui muito bom para ele. Toda a minha vida. Ele não está doente não. Ele está muito bem. Essa decisão tomei em julho. Completou o cantor. Obrigado pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até a próxima fofoca. Tchau!